E aí galera de Coenas, eu sou a Luiza Parentes, seja bem-vindo para mais um vídeo neste canal! Galera, no vídeo de hoje a gente veio fazer o que? De fazer merda, né? A gente gosta de fazer merda, quarentena, sem nada pra fazer. Já arrumei meu armário, já arrumei meu quarto, já arrumei minha bancada, já estudei, já gravei vídeo. O que que eu faço? Tô sem nada pra fazer, o que a mulher pensa, a primeira coisa que a mulher pensa? No cabelo. Então é isso gente, eu vim mudar meu cabelo, só que eu não vim cortar, não vim fazer nada dessas mudanças radicais, eu vim pintar o meu cabelo, na verdade eu vou tonalizar. Eu vou passar tonalizante no meu cabelo, ele vai mudar de cor, porém se eu for lavando meu cabelo, ele vai sair em duas semanas, em três semanas, e aí que se eu gostar do meu cabelo daquela cor, eu vou continuar tonalizando e meu cabelo vai virar daquela cor. Se eu não gostar, é só esperar umas três semanas que vai voltar pra cor do meu cabelo normal, que é um marrom mais puxado pro claro, ele não é um marrom muito escuro, tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês aqui mais na luz, pra vocês verem ó, tá vendo? Ele é um marrom, que dá até pra virar um ruivo se eu quiser, tipo se eu clarear um pouco ele, ele vira um ruivo. Mas não vai ser dessa vez que eu vou fazer isto. Tô aqui com um maiô, tô com um maiô preto pra não manchar nada. E agora eu vou lavar o meu cabelo com um shampoo anti-resíduo, vou lavar bem, lavar bem, que eu vi nas instruções, e aí depois eu vou passar a tinta, vou mostrar pra vocês tudo direitinho, e, gente, eu vou fazer sozinha em casa. Entendeu? Gente, eu não sei nem o que eu tô fazendo, eu nunca fiz isso na minha vida. O cabelo é totalmente virgem, eu nunca passei nada no meu cabelo. E eu não sei o que eu tô fazendo aqui também, não sei o que eu tô fazendo, mas eu vou fazer sozinha, sem salão, vou fazer aqui em casa mesmo, vou mostrar passo a passo pra vocês. E provavelmente vai dar bosta, provavelmente vai dar bosta, mas a gente tá aqui pra isso, né? A gente tá na vida, pra aprender todo dia, um pouco, e só se vive uma vez, então a gente vai fazer. Então se inscreve no meu canal, que tem vídeo todos os dias aqui no canal. Me segue no Instagram, que é arrobaluizaparente. Claro, no meu Instagram eu posto pra vocês coisas todos os dias. Todos os dias você vai ver essa carinha linda aqui se você me siga no Instagram. Então bora lá, e é isso, eu vou tomar um banho agora, só vou passar o shampoo, não vou passar o condicionador, e daqui a pouco eu volto. Pronto, galera, já saí do banho, lavei meu cabelo, só com o shampoo e penteei o meu cabelo, pra ficar mais fácil de eu fazer. A minha mãe, ela vai me ajudar a fazer só a partir de trás, mas basicamente eu vou fazer tudo sozinha. Gente, eu tô muito nervosa. E meu, tem a chance de ficar manchado, tem a chance de ficar muito forte a cor, tem mil, mil coisas que podem acontecer de errado. Ficar manchado, imagina, tipo, ficar de cores diferentes o cabelo. Então eu vou tentar fazer com muita calma, muita precisão, pra não dar ruim. Vou tentar fazer com muita calma. E olha aqui ó, tremendo, eu tremendo de nervoso. Eu vou tentar fazer com muita calma. E ó, vou mostrar aqui as coisas que eu já separei. Já separei as luvas, ó, pra não manchar a mão, ó. Separei aqui as luvas. É esse pincel aqui, esse pote. Ô mãe, esse pote é metálico? É não, é uma crise. Tá, porque tava falando que não pode pote metálico, sei lá. Aí ó, aqui é uma... O que que é isso mãe mesmo, esse negócio branco? Luva? Não, esse negócio branco. Água oxigenada. Gente, eu não sei nada, juro. Vocês tem noção que eu não sei nada do que eu tô fazendo? Tipo, nada, nada, nada. Eu só vou misturar e passar no meu cabelo que nem os vídeos estão falando. E ó, eu também... E esse daqui é o tonalizante. Esse daqui é o tonalizante da L'Oreal. E é isso. Eu vou colocar metade desse, metade desse e vou misturar e já mostro pra vocês a misturinha. Meu Deus do céu, eu tô nervosa. Meu Deus, eu tô tendo um ataque do coração. Comenta aí agora se você acha que vai dar certo ou se você acha que vai dar errado. Agora, pro final, se der certo ou se der errado, você saber se você acertou ou você errou. É sério, eu vou fazer esse jogo. Comenta aí embaixo se você acha que vai dar certo ou se você acha que vai dar errado. Agora vamos lá que eu vou fazer a misturinha. Por que eu tenho que ser idiota assim, né? Ó, gente, coloquei metade do pote branco, que é esse bagulho aqui. Gente, não sei o nome de nada. E agora eu vou colocar a metade desse pote, desse bagulho aqui, gente. Ai, meu Deus. Ih, veio fechado, né? Óbvio, Luísa. Tonta, pera. Gente, olha. Ixi, olha a cor dele, que bizarro. Gente. Meu Deus. Olha isso daqui que eu tô fazendo. Ó, gente, agora eu vou misturar. Isso daqui, meu Deus, gente. Não sei se vai dar certo. Vou misturar até formar uma gosminha homogênea e vou passar no meu cabelo inteiro, gente. Olha, vocês tão vendo a merda sendo feita. Dê um tchau pra esse cabelinho aqui, gente. Dê um tchau pra ele. Gente, agora eu vou passar hidratante na minha testa e na minha orelha pra tinta não manchar, né, mãe? É. Eu tô tudo perguntando a minha mãe. Tá. Aí eu passo hidratante na testa e na orelha, né? É, aqui perto dos cabelinhos. Assim? Ai, Luísa, vai dar certo isso, filha. Não sei, mas eu tô muito nervosa. Ó, assim, né? É. Mas passa mais? Ou tá bom? Não, tá bom. Eu tô me lambuzando todo. E a orelha? E na orelha, é. Tá focando? Tá. E agora na orelha? Na orelha, assim? Olheira. Tô nervosa. A menina vai passar o creme no olho. Assim? Sim. Você já contou a cor pra eles? Não. Vai ficar diferente, uai. Vai. Quase um liping, tá assim. Tomara que não dê merda. Tá bom assim de creme? Tá, Luísa. Tem certeza? Tá com muito. Mas se eu ficar, se eu ficar da cor manchada na minha pele, eu vou ficar muito brava. É sério. Pronto. Tô toda cremosa aqui. Tá. Eu não quero que manche, hein? Pronto, gente. Tô com creme na cara inteira. Agora eu vou passar. Mistura, 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 mistura. Agora vamos passar. Mãe. Tá vindo a merda acontecendo, né? E o pior é que se minha mãe precisar me ajudar, ela não sabe fazer minha mãe como é que tá. Ó, gente. Você vai passando assim. E tem que passar no cabelo inteiro senão fica manchado. Tipo, fica algumas partes com alguma cor e as outras partes de outra cor. Então tem que tomar cuidado pra não manchar. Vai passando e passa o cabelo inteiro. Né, mãe? Ai! Gente, vocês acham que vai dar certo isso daqui? Não era melhor esperar quarentena e tu ir no salão, não? Gente, mas o TED da quarentena faz isso com a gente. O TED da quarentena. Gente, hein. Eu vou ficar linda, mãe, eu acho. Tomara. Você acha que vai dar certo? Ser linda de qualquer jeito. Tá, vou colocar uma na tela pra gente aparecer com a tinta no cabelo inteiro porque ninguém quer ver eu pintando meu cabelo, né? Tudo bem. Gente, já passei no cabelo inteiro. Minha mãe ajudou a passar aqui atrás, ó. Fizemos um coque, passei o hidratante aqui na tese na orelha pra não manchar. Eu acho que não manchou nada e eu passei em todos os fios. Se faltar algum fio vai ficar manchado o cabelo, sabe? Vai ficar com umas cores diferentes. Então assim uniformemente é o melhor. E, gente, se você tá vendo esse vídeo, quando você acabar de ver esse vídeo, corre pro meu Instagram, que é arroba luz aparente, que eu vou postar um challenge. Deu com cabelo antes, aí eu com cabelo depois. Eu acho que vai ficar um challenge mais legal do meu Instagram, porque eu faço vários, né? E eu acho que vai ser o challenge mais legal do meu Instagram. Então se você viu essa belezura aqui, corre no meu Instagram depois desse vídeo pra ela ver. Agora eu vou esperar 30 minutos, gente. Tá dando na embalagem 30 minutos. E aí eu vou lavar o meu cabelo normal, passar condicionador e depois eu vou secar. E só na hora que a gente secar que vai revelar a cor mesmo, que vai dar pra ver a cor. Enquanto eu não secar o cabelo, não vai dar pra ver. Então eu vou voltar aqui só com o cabelo pronto. É isso. Então eu só vou voltar quando meu cabelo estiver lavado e secado. E vocês vão ver como que ele vai estar pronto. Em um, dois, três e... Bum! Gente, meu cabelo está preto, 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 preto. Espera aí que eu vou ligar a luz aqui pra vocês verem melhor. Uh! Gente, eu pintei meu cabelo de preto. Olha como ele está. Tá muito preto. Óbvio, né? Ui, tropecei. Óbvio, né? Eu pintei de preto. Vai ficar que cor? Laranja, Luiza? Meu Deus. E, gente, eu amei. Sério, ficou muito diferente. Eu tomei um choque um pouco quando eu fui secando meu cabelo. Ó, gente. Ó, tá preto, preto, preto. Ó! Tá muito sensual, hein? Hum, 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 hum. Tipo assim, gente, eu me assustei no começo porque, assim, meu cabelo, como ele é marrom, quando eu molho, ele fica preto. E aí que ele estava molhado. Aí eu fui secando e eu fui vendo que eu não sabia distinguir o que era molhado e o que era seco. Tipo, sabe? Porque estava tudo da mesma cor. E aí eu vi que meu cabelo estava preto, realmente. Que, gente, essa é a cor do meu cabelo. Ó, tá muito preto, gente. Olha isso, olha isso. É... Em foto não dá pra ver tanta diferença, mas, pessoalmente, eu vejo muito, gente. Era castanho claro e, tipo, agora tá dessa cor. Eu vejo muita diferença mesmo. Eu vou postar pra vocês um antes e depois. Vou colocar aí na tela um antes e depois pra vocês verem. Porque assim, talvez, vocês não vejam tanta diferença. Mas quando você vê o antes e o depois, gente, juro, dá muita diferença. Vou colocar aí na tela pra vocês verem o antes e depois. Música Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa transformação que eu fiz. Tá muito legal, tá muito diferente. É isso. Se inscrevam no meu canal, deixem um like. É, me seguem lá no meu Instagram, que é arrobaluizaparente. Que lá no meu Instagram eu posto coisa todos os dias. É isso, falou-se. Um beijo, um tchau. Um queijo no seu coração. E é isso, gente. Esse foi o resultado. Vou pedir pra minha mãe filmar pra vocês. Espera aí. Música Gente, bom dia. Apareci aqui no dia seguinte. Olha a minha cara, gente. Olha a minha cara de quem acabou de acordar. Meus cílios zoom pra cada lado. Tá assim, ó. Tá parecendo taturana. Mas eu vim mostrar pra vocês como tá, gente. Olha como tá. Tá totalmente preto. Antes ele era castanho. Aquelas... Como se vocês não soubessem que ele era castanho antes, né? Eu tô aqui vendo tiktok, gente. Tô viciada em ver tiktoks. Não sei se vocês são, mas eu sou viciada em ver tiktok. E eu vim mostrar pra vocês como é que tá, gente. Ele vai ficar assim agora por um bom tempo. Eu vi muita diferença. Eu acho que muita gente vai falar, Ai, Lu, não teve diferença nenhuma. Só que, gente, de castanho claro foi pra preto. Não é escuro. É preto, ó. Tá preto. Tá um preto quase azul, na real. Sabe aquele preto bem preto mesmo? Então... E aí... E eu postei lá no... Eu vou lá... Eu postei lá no meu Instagram do challenge de eu mudando de cabelo. E vou postar uma foto do antes e depois pra vocês verem também. Porque, às vezes, vocês não me conhecem. Vocês não me veem pessoalmente e vocês acham que não teve mudança. Mas, nossa, pra mim teve muito. Eu tomei um choque, assim, quando eu acordei hoje. Eu falei, caraca. Porque, tipo, dá muita diferença pra mim, assim, sabe? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem novas ideias pra eu fazer no meu cabelo, sei lá, pintar as pontas de alguma cor. Ou, sei lá, porque quando sair essa cor do preto eu pinta de outra cor. Ou ir pro ruivo, talvez. Nossa, será que vai ficar bonita? Vixe, não sei não, hein? Comenta aí embaixo o que vocês acham. Porque juro que eu quero ficar mudando de cabelo. Gostei muito assim. Deu uma bela de uma mudança, assim, na minha vida. Mas, quando eu enjoar dele eu quero mudar de cor também. Então, comenta aí embaixo alguma cor que vocês acham que vão pra combinar comigo. É isso. Um beijo, um queijo. Hidratem-se, gente. Passem, ó... Passem álcool em gel na mão, passem álcool em gel no celular quando vocês saírem de casa, gente. Passa. E não saiam de casa. Se vocês forem sair pra, tipo, comprar comida, a gente vai ficar super preparado com luva, máscara. A gente tem que se cuidar. É isso. Passa álcool em gel no celular. Amo vocês. Um beijo, um queijo e tchau.